A Bemus Ferrari começa a Fórmula 1 para as empresas. Mas não precisava tratar o público e a imprensa como idiota, não é? De qualquer maneira, a Red Bull fez lá o que achou que deveria fazer e a Ferrari fez o que se deve fazer. Mostrou o seu carro de 2023. Logo depois de lançar o carro, a Ferrari foi para a pista do lado da fábrica em Fiorano. Charles Leclerc deu duas voltas, Carlos Sainz deu umas três voltas, total de cinco voltas, carro verificado em seus sistemas, o carro novo existe. Vai fazer os seus dias de filmagem, onde o carro pode rodar 100km, na mão de um, dois, quantos pilotos a Ferrari quiser, mas é mais para verificar os sistemas. Como esse ano só tem três dias de pré-temporada, uma, duas ou três voltas que se perca são voltas muito importantes. Vai atrasar o desenvolvimento do carro. Então, é muito importante verificar se tudo funciona, se tudo está contento. e pelo que se viu nas feições dos ferraristas, tudo saiu a contento. É um carro bastante parecido, em linhas gerais, com o carro do ano passado. É realmente uma evolução do carro do ano passado. E como esse ano tem, mais uma vez, até pela terceira temporada seguida, o limite de orçamento, o limite de gastos, esse ano em 135 milhões de dólares, os engenheiros da Ferrari, o Enrico Kardler, que é o chefe do setor de chassis, admitiu que do carro do ano passado para o carro de 2023, houve várias áreas em que havia muito pouco a se explorar, ou absolutamente nada, que foram mantidas no carro do ano passado. E por isso, dessa vez, de 2022 para 2023, foram aproveitados o dobro de peças que normalmente, antes do tempo do limite de gastos, do teto de orçamento, o dobro de peças do que normalmente se aproveitava de um ano para o outro. São os novos tempos da Fórmula 1, menos dinheiro, maior chance das equipes menores se aproximarem lá da frente. Mas isso não vai acontecer tão cedo. É um trabalho de evolução que custa muito. Bom, o Enrico Kardler, ele está bastante otimista, disse que a Ferrari vai ter o downforce, a pressão aerodinâmica vertical que o carro precisa, mas que eles tiveram que trabalhar muito, muito na parte aerodinâmica. Porque além do mais, nesse ano, tem a regra de aumento da altura da relação em solo em relação ao do ano passado em 15 milímetros, um centímetro e meio. Um centímetro e meio, né? Para a gente, não é nada. Para um carro de Fórmula 1, é muita coisa. Muda todo o fluxo de ar que passa por baixo do carro. Por isso, eles tiveram que refazer a suspensão dianteira, tiveram que refazer a asa dianteira. Tem muita coisa na aerodinâmica que precisa ser redescoberta. E foi feito muito na parte de design e também na parte de experimentação e erro. A parte empírica. Porque a Fórmula 1 também trabalha assim. Apesar de toda a tecnologia dos CFDs, dos programas de computador, ela também trabalha muito no túnel de vento com experiência e erro. Ou experimentação e erro, como que é. De qualquer maneira, eles estão muito, muito confiantes. E o Enrico Galtieri, coincidência, os dois chefes se chamam Enrico. O Enrico Galtieri. Esse também está muito confiante. A Ferrari fala que tem realmente uma evolução de potência. Muita gente especula se 30 cavalos, ninguém sabe exatamente quanto. Só o pessoal de dentro da Ferrari. E eles não puseram números na conversa. Agora, muita gente fala, mas não é proibido fazer uma evolução de motor, uma evolução de desempenho? É. Mas esses cavalos já estavam no motor do ano passado. Só que esse motor do ano passado tinha alguns pontos frágeis, algumas debilidades, que obrigavam a Ferrari a diminuir a potência para chegar ao fim das corridas. Vocês veem que nas provas de classificação ela era muito rápida. Muitas vezes estava na pole position. Na corrida é que a situação não ia. Tinha que diminuir a potência porque senão o carro não chegava ao fim. Eles trabalharam muito na parte do motor a combustão e na parte elétrica. E com isso o Galtieri está bastante confiante que eles conseguiram trazer uma evolução muito boa de confiabilidade. E com isso eles vão poder atorchar um pouco mais, torcer um pouco mais o parafuso, liberar mais cavalos. Então vocês lembram do motor da Ferrari do começo de 2022, que era o melhor motor? Pois é. Existe uma grande possibilidade deles voltarem a ser os melhores motores. Por quê? Porque nem o motor da Mercedes nem o motor da Red Bull, motor Honda, apelidado motor Red Bull, Red Bull Powertrain, eles não tiveram problema de confiabilidade. Então eles já estavam trabalhando pelo menos, se não no limite, pelo menos mais próximo desse limite do que os motores da Ferrari. Então tudo isso indica uma possibilidade de se ter uma disputa, de se voltar a ter uma disputa lá na frente entre Red Bull e Ferrari. Amanhã vem o lançamento do carro da Mercedes, que eu duvido que faça um segundo ano ruim. Como a Ferrari trabalhou muito em cima do que ela aprendeu até dos seus defeitos e deve apresentar um carro bem mais evoluído nesse ano, e foi essa a sensação tanto do Leclerc quanto do Sainz, depois de darem pouquíssimas voltas, mas sem sempre o feeling que o piloto traz, eu acredito que temos uma boa possibilidade de termos, enfim, não uma briga de dois carros ou de duas equipes lá na frente, até de três equipes. Vamos ver. O começo foi muito positivo com esse lançamento da Ferrari. Vamos ver também o que a Red Bull vai trazer. A Red Bull pode até a gente estar meio chateado com ela por esse mal tratamento que ela nos deu, querendo nos enganar, mas Red Bull é Red Bull. Tem o Adrian Newey, tem o Max Verstappen. De qualquer maneira, tudo aponta para uma Fórmula 1 muito forte em 2023. Dedos cruzados. A BEMOS Ferrari. A BEMOS Fórmula 1.